Segura, graça! Depois que você foi embora, a solidão entrou, cantou a porta Mas não me deixa mais Eu já me fiz sair, tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não me sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? É minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vendo gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu aguento Chegала É minha vida Não sei Não sei Irda vazia Não sei Eu Substilo